Olá, bem-vindos ao canal! Fique com cabelo longo, mas encorpado e brilhante. O gengibre é historicamente considerado uma das verdadeiras maravilhas da natureza. Além disso, a propriedade forte e estimulante do gengibre também torna um excelente remédio para vários problemas de cabelo. As raízes do gengibre podem dar-lhe um cabelo brilhante e forte. O óleo de vitamina E atua como um antioxidante que repara e constrói os tecidos no couro cabeludo. Aumenta a circulação sanguínea no couro cabeludo e promove o crescimento rápido dos fios. Pegue um pedaço de gengibre fresco e rale. Extraia o suco fresco espremendo em uma peneira. Pegue uma colher de sopa deste suco e adicione uma cápsula de vitamina E. Esfregue suavemente esta mistura no couro cabeludo e massageie com movimentos circulares. Lave o cabelo com um shampoo. Este tratamento pode ser feito de uma a duas vezes por semana. Muito obrigada por assistir! Tchau! 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 Tchau!